O que é foda? É um espetivo O que é foda? Já, já toma Mas eu, eu descobri O teu segredinho Vem pra festa do pôs E fazenda-nos a nossa Tentando o RW E me te leva pra O Lourinho, o Maurizinho E me te leva pra De gato, o Rio Tiza E me te leva pra trás Chamo o RT E me te leva pra trás Chamo em passear E eu te levo pra Gato, gato Você tá aqui na vida com o botão Ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar Tila-din, 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 tila-din Do vento que eu vou parar Ele vai botar Ele vai botar Do vento que eu vou parar Ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar Tentando o vento que eu vou parar Eu sou viciado em sex Tá com a de fazenda Eu sou viciado em sex Tá com a de fazenda Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Bata essa piroca em mim Quer foder? Quer foder? Nos pitico Quer foder? Já puxa a bola Quer saber o que eu te escondei Deu segredinho Vem pra festa do doce Pra sentar com os irmãos Tempo na rua Tampos na rua Tampo no R,Dw Me te leva pra de Shopping Lorinho Maurício Mexinho 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 Ele vai botar Ele vai botar Tila-dila-dila-dila-dila-dila-dil Tu vento que eu vou pagar Ele vai botar Eu sou vice-a-de-stex, tão forte fazia Eu sou vice-a-de-stex, tão forte fazia Mete, saca, fode, mate, saca, fode, fode Bate, saca, fode, bate, saca, fode